Aqui é só o aquecimento acabar para ver os golpes em prática. Essa é uma aula de defesa pessoal exclusiva para mulheres. O projeto começou ano passado na UNB, mas este ano a turma ganhou força e já conta com 22 alunas. Aprender uma arte marcial, possibilitar a minha própria defesa, foi algo que me mudou extremamente. E mais velho eu percebi que isso é muito frequente entre as mulheres, e isso em qualquer idade. Então eu resolvi criar o projeto exatamente como uma forma de combater isso. Talita é estudante de arquitetura e já se interessava pelas lutas como uma forma de defesa. Tem muitos homens que olham para a gente e já vê uma menininha frágil, que nunca saberia se defender, nunca saberia dar um golpe, que às vezes nem necessita de força, mas só de uma esquiva, só para derrubar o cara. Então foi isso, para ter mais confiança, para ter mais autonomia para a minha vida. As aulas são realizadas às segundas e quartas, no ginásio do Centro Olímpico da UNB. Duas monitoras ajudam nos treinos. Aqui, as alunas aprendem a controlar as emoções e a entender que não é preciso força. A roupa pode até parecer que não é apropriada, mas a técnica ensinada aqui mostra que a mulher está pronta para se defender a qualquer momento. É o que eu tento passar para as alunas, independente do que digam, que a mulher é fraca, você não consegue combater. Não, é basicamente treino, você só precisa treinar. Obrigada. 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 Obrigada.